Mais um ano Aqui é o Tigrão E todo aquele sonho que sonhei O mundo de amor tão bonito Ai eu não pensei Se fosse acabar assim E só agora acredito Que eu me machuquei E acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho E chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor E eu vou seguindo o meu caminho O sonho acabou E chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguindo o meu caminho O sonho acabou Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçóis Devinho Gravaçóis O rei dos paredões Esse é o Tigrão Gaspar Daquele sonho que sonhei O mundo de amor tão bonito Ai eu não pensei Que tudo fosse acabar assim E só agora acredito Que eu me machuquei E acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho E chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor E eu vou seguindo o meu caminho O sonho acabou E chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor E eu vou seguindo o meu caminho E o sonho acabou Olha meu parceiro Michel Bim Tamo junto, meu irmão Meu parceiro Regio Márcio Grupo Bacomentogas E eu sei o Tigrão Gaspar Falando de amor Ovo e buados que eu estava na pior Mas quem falou se enganou O Tigrão voltou, filha Sucesso 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 Vou te levar pra cama, vou te deixar toda nua Vou te morder, vou te lamber sua safada E você vai ficar tesuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te levar nas nuvens, a loucura de amor Eu sou força, tá, tá Eu sou, sou campeão Vamos fazer amor Que é o gostosão daqui, sou eu, sou eu, sou eu Olha que é o gostosão daqui, sou eu, sou eu, sou eu Que é o gostosão daqui, sou eu, sou eu, sou eu Que é o gostosão daqui, sou eu, sou eu Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Meu parceiro de dentro no mix Estourado Vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Vou te lamber, vou te morder sua danada E você vai ficar tesuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te levar nas nuvens A loucura de amor E eu sou força total Tudo certo, sou campeão Vamos fazer amor Joga pra cima Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Olha quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Que é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Olha quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu O gostosão daqui é o tigrão Esse é o tigrão, mas põe, não confunda não, viu? Eu tenho adesão em ponto cartaz E em plena segunda-feira eu vou curtir com a mulherada Saio de manhã, chego de madrugada A minha mãe briga comigo todo dia Dizendo que eu só penso em farra e putaria Eu já tentei mudar, mas eu não consigo A mulher é da liga pra sair comigo Ó mãe, bota uma coisa na tua cabeça Ó mãe, bota uma coisa na tua cabeça Ó mãe, bota uma coisa na tua cabeça Ó mãe, ó mãe, não tem nada pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Ó mãe, ó mãe, não tem nada pra fazer Deixa eu beber, deixa eu beber Deixa eu beber, deixa eu beber E bem na segunda-feira eu vou curtir com a mulherada Saio de manhã, chego de madrugada A minha mãe briga comigo a todo dia Dizendo que eu só penso em varro e putaria Eu já tentei mudar, mas eu não consigo A mulherada liga pra sair comigo Homem bote uma coisa na tua cabeça Porque nasci torto, nunca se direita Homem bote uma coisa na tua cabeça Porque nasci torto, nunca se direita Mãe, mãe, deixa eu beber Deixa eu beber, oh mãe, oh mãe Não tem nada pra fazer, deixa eu beber Deixa eu beber, oh mãe, oh mãe Dá pra fazer, deixa eu beber, deixa eu beber Oh mãe, oh mãe Dá pra fazer, deixa eu beber, deixa eu beber Pra cima, vai Meu parceiro Alex, Bumbassu, tamo junto meu parceiro Alô de Meirares, tamo junto pai Tá chegando, tá chegando, tá chegando Eu lembro daquele momento Mas já ficou pra trás Quando a gente se pega no HPP Já era gostoso demais Nessa vida ninguém é perfeito Sou vagabundo demais Te falo todas as coisas que sou Segura aí que lá vai Sou baladeiro, piriteiro, caçaqueiro Demais Eu tô solteiro, só vivo no puteiro Tô cheio de dinheiro É daí pra mais Sou baladeiro, piriteiro Caçaqueiro Demais Eu tô solteiro, só vivo no puteiro Tô cheio de dinheiro É daí pra mais Vamos embora Vamos embora Minha paredeão, PH Tô me juntou Balasta e tação da galinha São lindo baranhão História nóis Eu lembro daquele momento Mas já ficou pra trás Quando a gente se pega no HPP Quando a gente se pega no HPP Já era gostoso demais Nossa vida ninguém é perfeito Sou vagabundo demais Te falo todas as coisas que sou Te falo todas as coisas que sou Segura aí que lá vai Eu sou baladeiro, piriteiro, caçaqueiro Demais Eu tô solteiro, só vivo no puteiro Tô cheio de dinheiro É daí pra mais Sou baladeiro, piriteiro, caçaqueiro Demais Eu tô solteiro, só vivo no puteiro Tô cheio de dinheiro É daí pra mais Pra cima Mais Mais chocando no Santos Como o jeito meu parceiro Robson Farando no pé do olho Alô meu parceiro do salveiro atrevido Pai do Jota Divulma nóis Reza só com os coração dos apaixonados Viu se apaixonar com o Tigrão Vascova, meu? E eu pensei que fosse fácil te esquecer E eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri, não é assim Então eu descobri que amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal É me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver E eu pensei que nunca mais ia lhe ver Felizmente eu descobri Não é assim Então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço sem você? E agora o que é que eu faço sem você? Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Vem embora Vem embora Não tá sendo mais confido Estamos juntos, meu irmão Vem embora Rambino de Molações E esse é o Tigre Gaspar Rambino de Molações